Fala pessoal, vamos nessa. Vamos aqui simplificar essa expressão aqui, ó. 2 elevado a 45 mais 4 elevado a 22 mais o dividido, né? 8 elevado a 15 menos 16 elevado a 11, né? A gente vê aqui, ó, que as bases dos números estão diferentes. Aqui a base é 2, aqui a base é 4, a base é 8, aqui a base é 16. Então, vamos botar tudo aqui em função de 2, ok? Dessa base aqui 2, né? Então, vamos lá. Então, aqui, ó, 2 elevado a 45, né? Eu repito. 4 é a mesma coisa de quê? De 2 ao quadrado, né? Elevado a 22, né? Ok? E aqui eu tenho 8, é a mesma coisa de quê? Aqui 2 à terceira, né? E elevado a 15, né? Menos, ok? 16 é quanto? 17 é 2 elevado a 4, né? Elevado a 11, ok? Então, a gente tem um caso aqui, ó, de potência e de potência, né? Ó, tem 3 casos de potência e de potência. Então, eu repito. 2 elevado a 45. E aqui, ó, tem um potência e de potência. Então, ok, fica 2 vezes 22. Então, fica 2 vezes 22, pelo quanto? 2 elevado a 44, né? E aqui, ó, fica 2, né? 3 elevado a potência aqui, ó, 3 e 15, né? Fica 3 vezes 15, fica 45, né? Ok? E aqui, ó, 4 vezes 11, menos 2, 4 vezes 11, né? Fica 44, né? Então, fica dessa forma aqui, ok? Potência de potência. Então, a gente botou toda a expressão em função de 2, da base 2, o número, ok? Então, vamos aqui. Eu tenho 45 e 44. 45 e 44. Então, vou reduzir aqui esses 2 elevado a 45, a 2 elevado a 44, né? Então, vamos lá. 2 elevado a 45, que é a mesma coisa que 2 elevado a 2 elevado a 44, né? Ok? Mais 2 elevado a 44, né? Da expressão. E aqui, ó, 2 elevado a 45, né? 2 vezes 2 elevado a 44, né? Ok? E repita aqui o resto, né, ó. Então, aqui, ó, a gente tem denominadores comuns, ó, tem 2 elevado a 44 aqui, aqui, aqui e aqui, né? Então, dá para fatorar, né? Eu boto aqui, ó, em cima aqui, fica 2 elevado a 44, né? Fatoro, né? Primeiro aqui, eu tenho 2 mais 1, né? Ok? E aqui embaixo, no denominador, também tem 2 elevado a 44 em evidência, né, ó. 2 elevado a 44, mas agora eu tenho 2, né? E menos 1, né, ó. Menos 1, ok? E agora, eu pego, cancego aqui, ó, 2, 44 com 2, 44, né? E aí fica quanto? 2 mais 1, 3, né? 2 menos 1, 1, né? Então, fica como? 3 sobre 1 é a mesma coisa de 3, né? Então, essa é a resposta. Então, essa expressão aqui, ó, toda vai dar igual a 3, né? Tranquilo? E aí, se eu quiser, se inscreve no canal. E aí, se eu quiser, se você quiser, valeu!